Paz e alha, tô aí me despedindo do CSA, hoje esse é meu último jogo aqui, não digo último jogo né, mas se encerra um ciclo aí no CSA, eu só tenho que agradecer, sair com os sentimentos de dever cumprido aí né, e coincidência ou não, o primeiro jogo que eu fiz aqui foi com o Mota Goleiro, jogando o CSA aí hoje no lado do nosso adversário, mas se encerra esse ciclo aí, agradeço aí muito o senhor Raimundo, o senhor Rafael, que me deram a oportunidade de estar aqui, e deixo aí minha gratidão aí pela Nação Zuniga. Como eu falei pra ele ali né, vamos fazer esse momento, se tornar especial e ser mais especial que já é, Gustavo é um cara incrível, a gente ficou com ele, eu falei cara, a gente viu tanta coisa aqui, e graças a Deus fechamos esse ciclo com título né, é um cara muito especial, um baita profissional, e cara eu tenho certeza que vou levar hoje um grande amigo pra vida. E aí